Mesmo com o céu nublado, muita gente saiu de casa para lotar a beira-mar de Xangri lá neste sábado. E não faltou a animação do público. E é claro, o principal não podia faltar. Churrasco. Conta pra gente aqui qual é o segredo da tua paleta. Cara, a gente tentou fazer o melhor possível. Agora, tu tá concorrendo na raiz e também na gourmet. Qual é a diferença? Explica pro pessoal de casa. A gente pegou a gourmet, tu pode marinar ela. A gente deixou ela marinando 18 horas com os temperos ali que tem um segredinho. Isso, e daí a gente colocou ela em fogo lento pra deixar pronto pra hora ali. E a raiz, ela é só no sal. E a gente também... E a escolha da proteína, que é a paleta de ovelha, a gente também escolhe de um pessoal específico lá da serra. Teve espaço para os clássicos costelão e ovelha. E tem gente que preferiu ousar. Hoje a gente trouxe jacaré, pato e avestruz. E o que essas carnes tem de diferente do churrasco bovino da ovelha? É a parte exótica, né? Vamos dizer assim, né? O jacaré é uma carne mais suave, né? E hoje ele tá ganhando os grandes restaurantes, né? O pato também já é de uma cultura que já vem há mais tempo, né? E o avestruz também tá conquistando o pessoal. No palco, a venenosa Jessica Weber agitou a galera. Dá um oi aí, galera! No estande da Record, muito churrasco e, é claro, bebidas fruque para refrescar. Aqui no caso do paleto, inclusive a Bela Vista, quem assina a nossa cerveja. A fruque há 100 anos atrás nasceu com uma cervejaria Bela Vista. Aí tem toda a nossa linha de energéticos, é o Eleve, né? Tem a parte de suco, 100% contém. Tem o fruquito, água da pedra também, que é a água preferida dos gaúrs. Enfim, tem um portfólio bem interessante pra gente estar aqui no estado. A novidade está na palma da mão. Uma lata de energético com realidade aumentada, que mostra toda a interação direto no Instagram da marca. E interação também não faltou para este grupo de torcedores do Glória de Vacaria. E teve até segredo revelado. O assador contou a receita para preparar a paleta perfeita. O segredo da nossa paleta é sal, limão e bastante fogo. Sal, limão e bastante fogo. Agora, os jurados, eu estava ali conversando com eles, eles me falaram que tem que soltar o garrão. A tua solta o garrão ou não solta? Que aí a gente vai dizer se a tua está no ponto ou não está. Solta o garrão também. Então a paleta dele está certa, está no ponto. Eu aprendi isso agora, que quando solta o garrão é porque está ok. Agora, quanto tempo você vai ficar no fogo? Umas duas horas e meia. Vou mostrar uma coisa exclusiva para vocês aqui agora. Os jurados acabaram de receber uma paleta e vão avaliar com a gente aqui. Eles estão aqui olhando, analisando e vão cortar para a gente mostrar ao vivo. Vamos ver como é que vai ser o corte da paleta. Essa é uma das paletas que estão sendo avaliadas aqui no Paleta Atlantis. Nós temos alguns quesitos que são subjetivos e objetivos. Apresentação e cor. Então, quando o candidato traz a paleta, a gente avalia a apresentação e se está dourada, se não está dourada. A textura, maciez e suculenta, então se ela está suculenta, molhadinha. O sabor e aroma, que cada jurado tem a sua interpretação. Se estourou ou não estourou o garrão. E, por último, a paleta que concorre na categoria gourmet, ela tem os molhos de acompanhamento. Essa paleta é raiz, só tem sal. Quando tiver gourmet, a gente tem que avaliar os molhos que acompanham o sabor gourmet. Mais de mil paletas foram avaliadas por grupos de jurados espalhados pela praia. Na categoria profissional, o número um recebeu 10 mil reais. E o vencedor, na categoria amador, ganhou uma moto Suzuki zero quilômetro. Agora, o que essa moto tem de diferencial das outras? Principalmente o design dela. Ela é uma moto que não é uma moto de grande cilindrada, ela é uma moto de 160 cilindradas. É a nossa moto mais vendida hoje. Mas quando tu para na sinaleira, todo mundo para e olha. Que moto é essa? É uma 750? É uma DR 160? Que te traz, pelo design, pela esportividade, traz essa marca agressiva de uma moto arrojada. Além da competição, quem foi até a praia pôde experimentar novas combinações. Como a da paleta, harmonizada com o espumante brut. Especialmente quando a gente for falar de espumante brut. E no caso aqui a gente separou o Lotus, que é um espumante extra brut. Ele é a base de Prosecco. Prosecco é uma uva super versátil, leve, fresca. Que combina com o momento que a gente está vivendo agora. É praia, dá para curtir a tarde inteira, sem pesar. E ela tem um corte com o Marcelin. Por isso que ela fica com essa cor um pouquinho mais rosada. Dá uma fruta bem divertida para isso. A sétima edição do Paleta Atlântida movimentou mais de 100 mil pessoas. Não é à toa que é o maior e melhor churrasco do mundo. O churrasco é gastronomia e no mundo inteiro as pessoas querem conhecer. Elas querem vivenciar, elas querem experimentar. E a gastronomia move o turismo. E o churrasco é um produto genuinamente gaúcho. E que a gente precisa mostrar para o Brasil inteiro como sendo o nosso produto prêmio aqui. Vai galera!